A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Beatriz Queçada e este é o Programa Universidade 93,7. A edição de hoje continuará o debate sobre os novos formadores de opinião, iniciado no domingo passado. Para quem não conseguiu acompanhar, o programa da semana passada está disponível no site que é www.eca.usp.br barra radiojornalismo. Estamos aqui novamente com Fernanda Morelli, repórter de beleza na revista Cláudia, e Juliana Ali, que mantém o blog Juliana e a Moda. Fernanda é formada em jornalismo pela PUC e hoje cursa uma pós-graduação na ESPM. Seu trabalho na área de jornalismo feminino começou com um estágio na Revista Nova em 2012, e está na Cláudia desde 2003. Juliana também é jornalista, formada pela Casper Líbero, trabalhou como repórter de moda na revista Estilo, foi editora da Nova durante quatro anos, época em que criou seu blog. As duas nos acompanharam na semana passada na conversa sobre a relação do jornalismo com essas novas maneiras de produção de conteúdo. Bom dia, meninas! Oi! Bom dia! No último programa falamos um pouco sobre o crescimento do espaço dos blogueiros e como isso afeta as formas mais tradicionais de fazer jornalismo, sobretudo no meio da moda e na beleza. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a credibilidade nos dois meios. Discutiremos também os conteúdos patrocinados e como funciona a publicidade nos meios de comunicação e nos blogs. Bom, a primeira pergunta é para a Fernanda. Você acha que existe alguma diferença na credibilidade de uma blogueira e de uma jornalista que é associada à marca de um veículo? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que, como a gente falou na semana passada, lembrar que existem revistas e revistas e blogueiras e blogueiras. Mas assim, de um modo geral, acho que existe. Acho que a publicidade consegue ter uma resposta imediata nos blogs, saber quantas visualizações, quantos likes e tal. Mas eu acho que a revista ainda tem um peso forte, tanto na publicidade quanto no editorial, pelo menos assim. Eu vejo pelas marcas de beleza. Eles amam sair na revista, no papel, sabe? Às vezes eu falo assim, olha, acabou meu espaço aqui na revista, já fechei, não vou conseguir incluir esse lançamento na revista, mas eu vou dar aqui no site. Eles não ficam tão felizes quanto ficariam se saísse na revista. Então, ou as próprias assessorias de imprensa ainda valorizam muito a revista sair. E você, Juliana, como você vê isso no seu dia a dia, né? Olha, eu acho que sim. A revista tem uma credibilidade em todos os sentidos, no publicitário e no texto, que é muito maior do que qualquer blog. Mesmo porque a revista tem toda uma obrigação burocrática com uma empresa, né? Ela está passando, ela tem por trás todo um respaldo que é muito importante, que ela, ou pelo menos ela deveria ter, né? Porque como a Fê falou, tem revistas e revistas e blogueiras e blogueiras. Ou seja, você acha que não tem revista corrompida? Óbvio que tem revista corrompida, gente. Pelo amor de Deus. Mas, se você for ver de maneira geral, assim como ela disse, você tem a tendência de confiar mais no veículo impresso do que num blogueiro da internet, o que faz todo sentido. Porque é como você olhar um currículo, não é? Aquela revista, ela está com vários jornalistas por trás, pessoas que estudaram, pessoas que estão pesquisando, que são obrigadas a pesquisar, a prescrever aquilo. O blogueiro não é obrigado a nada. Ele faz o que ele bem entender. Existem blogueiros que fazem extensas pesquisas. Existem blogueiros que têm uma grande responsabilidade com o seu ali... Como é que eu chamo aquilo mesmo? Público. Com o seu público. É, eu não sabia se eu falava, o seu internético, o seu leitor não vai dar, enfim. O seu internal. Mas isso reflete justamente esse momento, né? Isso que tem que entender o que é isso mesmo. Ele é ali com a internet. O seu nome é os boi. Tem blogueiros que têm uma grande responsabilidade com o seu internético, mas não é uma obrigação do blogueiro, não é. Então, você precisa tomar um grande cuidado com... Aliás, na internet você toma cuidado com tudo, meu bem. Você reprocura, reprocura 40 vezes, porque na internet o que mais tem é confusão. Não é. Exato. Eu acho que até os blogueiros, né? As blogueiras, os blogueiros e blogueiras devem sofrer um pouco com também um certo preconceito que existe por aquela coisa que a gente paga um pouco pelo erro dos outros. Sem dúvida. E no começo, principalmente, né? Na verdade, é aquilo. Ainda não tinha muita lei, nada muito sério ainda sobre, enfim, publicação de imagem, de conteúdo e tal. O que também falamos, a Ju falou na semana passada, muito interessante, de alguns blogueiros, algumas blogueiras, principalmente, dando dicas de nutrição. Sim, uma irresponsabilidade doida. Exato. Como se fossem profissionais qualificados para isso. Então, acho que a ética que a gente tem no jornalismo, no jornalismo não só impresso, mas os jornalistas em geral, um compromisso com a ética é uma das coisas que mais passa a credibilidade ainda que, claro que muitas blogueiras também têm esse compromisso, mas que por causa de um certo erro de outras que, muito no começo, acabou criando uma fama, eu acho, né, Ju? Mas não é uma fama errada, não. Eu acho que, primeiro, a Fernanda mitou nesse negócio do compromisso com a ética. Eu acho que 99% das pessoas que eu conheço que são blogueiros, não por mal, não é por mal, mas são pessoas que não têm noção disso. Elas não sabem o que é isso, o compromisso com a ética. E não é porque elas são mazantas, não é porque elas são ignorantes, é porque simplesmente aquilo não faz parte do universo delas. Elas entraram na internet para fazer o seu diário, entendeu? E ficaram famosas. Elas não sabem o que é ética. Elas fazem. E, de repente, você imagina, tem algumas meninas, tem umas que não, que já sempre tiveram dinheiro, mas tem algumas meninas que nunca tiveram um real. De repente, alguém vem e fala, fia, vem cá, fala aqui que esse negócio que arde a pele de todo mundo é maravilhoso, tá aqui, 30 mil. Bem, a pessoa fica um pouco impressionada, não é? Então, assim, é claro, tá erradíssimo, não era pra ficar, mas sabe, acontece de tudo com os blogueiros. Então, não é uma fama errada, gente. É uma fama certa e é preciso muita atenção. Existe ainda hoje muito publi disfarçado. Muita gente não sabe o que é blogueira, o que é publi, o que não é. Eu não acho. O publi é quando... Publi é anúncio. É, patrocinador é anúncio, né? Eu acho absolutamente correto publicidade em blog. É um mar de dinheiro para o anunciante e para o blogueiro. Funciona a publicidade em blog, funciona, que é uma maravilha. Tem que ter, é lógico. Mas eu acho, sim, que precisa ser avisado. Até porque, eu vou ser sincera, eu sempre avisei e meu público, meus internéticos, nunca acharam ruim. Ó, gente, eu gostei disso, tô aqui vendendo, viu? Me pagaram, tô aqui te mostrando, você faz de um jeito bonito. Claro, deixa que seja transparente. Claro, você faz lindo. Ninguém nunca se incomodou. Então, eu vejo muitos blogueiros que têm muito medo de falar que aquilo lá é pago. Eles acham que vão cair matando. Eu não vou, não acontece nada. É normal, na revista tá cheio de anúncio ali. Claro. Tá cheio de anúncio, eu não tô acostumado. E se não é a credibilidade que dá essa força pro blogueiro, o que faz tantas pessoas confiarem na opinião? Na sua opinião, por exemplo? Olha, sabe o que é que faz a pessoa confiar? Amor, é assim, ó. É extrapola, é assim, ó. A pessoa vê ali aquela blogueira famosa, que já virou uma superstar. Vou citar, por exemplo, a Tássia, que é uma menina muito competente, muito trabalhadora. Eu não tenho crítica pra fazer pra essa menina, mas ela é realmente muito talentosa. Mas, por exemplo, a Tássia já virou uma celebridade. Então, a menina gosta da Tássia. Você acha que a menina quer saber? Ela quer usar o que a Tássia usou. Ela não quer saber se pagaram pra Tássia. Ela não quer saber se é que a Tássia mentiu. Se a Tássia for a verdade, ela já virou fã. Foi uma coisa que se chama fanático. Se a Tássia falar uma besteira, ela vai defender a Tássia. Sabendo que aquilo lá é besteira. Então, ultrapassaram-se essas barreiras. Por isso que eu digo que não é a mesma coisa que revista. Uma blogueira nível Tássia, nível Lala Rude, nível Camila Coelho, esse nível de blogueira não existe mais. Acabou. Ela é uma celebridade. Ela mudou de profissão, aquela pessoa. Então, tá nela, a menina quer. Quer. Acabou. Ela não quer saber se é pra ser isso. Acho que essa é a principal diferença. É. Ela não quer saber. Mas e quando a blogueira não é uma celebridade? Aí eles exigem um pouco mais de você. Eu sou uma blogueira, que tem ali meus internéticos, que agora eu vou usar essa palavra mais da vida, não estou nem aí. Só que eu nunca, nunca cheguei no nível dessas blogueiras na minha vida, não é? E de uma blogueira como eu, embora você sempre tenha aquele seu grupinho de fãs mais felizes, que gostam de tudo que você fala, você sempre vai ter uma cobrança diferente. Sim. Se você não é uma blogueira da tática, só porque está em você o povo quer, o povo questiona você. Questiona sempre. Questiona se... Às vezes pergunta na caruda, você foi paga? Porque às vezes você fala um negócio e é legal e você não foi paga, você só achou legal mesmo, né? Aí você não fala que é público, já aconteceu mil vezes comigo. Aí vem a pessoa, mas você... Te pagaram quanto aí? Não, amor, nem um real. Eu só estou te indicando porque eu curti. Então a pessoa, ela te exige. E aí nesse caso, meu bem, se você não fizer direito, acabou. Porque a credibilidade vai vindo o fato de você ter ética, que é como com a revista. E como é que aconteceu isso da publicidade vir para o seu blog? Como é que funciona normalmente isso? Do mesmo jeito com a revista. Só que... É, parei bem parecido. É muito simples. O teu espaço tem muito acesso, é lido por muita gente, como a revista Cláudia é lida por muita gente, tem ali um espaço à venda, não é? Então tem muitos jeitos de você vender hoje. Antes a gente trabalhava muito com publi editorial, que era eu vou falar do teu produto no meu blog e você vai me pagar um dinheiro por esse publi. Hoje o publi editorial quase não se vende mais. Hoje é o Instagram. Sério? É. Hoje é o Instagram, é o número um. Número um. Uma blogueira nível top chega a cobrar 20 mil reais por uma foto no Insta. Por uma fotinho que você bota. E você escreve, demora assim, um minuto e meio para botar 20 mil reais. Uma blogueira desse super naipe ganha isso. E você fala, que absurdo, não é absurdo nada. Você não sabe o retorno que vai dar para a loja que pagou. Eles vão, é muito mais. Não é absurdo não, entendeu? Então, hoje a maioria da publicidade está concentrada no Instagram. E também tem muito presencial, não é? Então eles te chamam para ir no evento, né? Você é embaixadora, a Camila Coutinho, que é a Recifense, sabe? Ela é embaixadora da Dumont. Então ela faz um monte de coisa com Dumont. Então a Dumont bota ela em todos os eventos, então ela faz o presencial. Elas ganham muito com isso também hoje. Existe muito isso. Mas tem um determinado público que você tem que ter para conseguir a felicidade? Ah, sim, sim. Quanto que é mais ou menos? Depende dos seus valores também, porque você vai cobrar mais barato. Por exemplo, eu também cobro para botar uma foto no meu Instagram, só que não é 20 mil, né amor? Com o meu número de seguidor vai ser um pouco mais baratinho. É tipo isso, né? Só que se você tiver 10 mil seguidores no Instagram, talvez até dê já para cobrar alguma coisa, viu? Só que você vai cobrar pouco, talvez com 10 mil seguidores você deve cobrar uns 100 reais, talvez, para botar alguma coisa, né? Você precisa ter um certo volume ali, que eu acho que pelo menos... Se você tiver um blog que tem um acesso mensal, um acesso diário, vamos dizer, vai, de menos de 50 mil paid views, você nem começa. E você cuida sozinha dessa parte financeira? De quanto você vai cobrar, quanto você vai receber? Eu tenho uma assessoria de empresa que trabalha comigo, né? Então eles meio ajudam comigo a estipular valores. Mas eu já estou tão acostumada, eu já conheço tantos valores de outras blogueiras, eu já sei tanto comparar, que eu sozinha já sei os preços das coisas, sabe? Na revista isso é bem separado, né? Não fica com o jornalista, né? É outro setor. Sim, sim, completamente. Se me perguntar valores, eu não vou saber te dizer. Mas até a Ju estava falando aqui dessa questão do publi, e a gente tem um dos formatos bem legais que a revista Abril está fazendo muito, é o Branded Content. Ah, é? Eu vi, eu vi, eu vi. É, na verdade a gente tem um conteúdo patrocinado, né? É um conteúdo patrocinado, que não deixa de ser um publi. É um publi. É um publi também, bem claro ali no comecinho, ali na revista está escrito que é um publi, mas é em forma de... Traz conteúdo, né? Em forma de matéria, eu acho isso muito interessante. Eu também acho. Acho que, talvez, você acha que veio da internet, Ju? Será que foi herdado disso? Eu acho que não, viu? Eu acho que é anterior até. Acho que é meio dessa necessidade que as pessoas têm de, enfim, de consumir conteúdo e mais informação, e não só ali, ah, né? É um jeito novo, na verdade, de... Sim, de divulgação. Divulgação, né? Que eu acho muito interessante. E tem crescido muito. Daí vocês não mexem, vocês colocam. Não, não. Mas texto do jeito que ele vem. Sim. Na verdade, a gente tem um... Na Abril, pelo menos, tem um estúdio separado só de branded content, não é feito pela redação. É o estúdio ABC, né? Isso. É, um dos meus melhores amigos é diretor de arte lá. E aí é uma coisa que acho que a Abril tem apostado muito, porque realmente, eu acho bem... Tá gerando um retorno. É, e atinge o público, né? De um jeito inteligente. E vocês acham que as pessoas, elas têm noção disso, por exemplo, ela vai ler que é branded content, mas ela vai separar isso... Acho que tem muita gente que não tem. Também acho que não. Muita gente não tem. A revista tá cumprindo o seu papel. Tá tudo avisado, e não é avisado em microletra que você não vai ler, não, eu vejo. Não, tá ali no comecinho. Tá bem direitinho, bem esproquedinho, mas muita gente não repara. As pessoas... É engraçado, as pessoas não prestam essa atenção que a gente, como jornalista, vê. As pessoas não ligam muito, sabe? Então as pessoas vão vendo, vão vendo. Muita gente não se liga, não. E vocês acham que os formadores novos de opinião, eles estão caminhando pra ter uma credibilidade tão grande quanto um veículo, ou que isso não vai acontecer? Não. O quê? Nossa, desculpa, não ouviu, porque fiquei um pouco confusa aqui. O que você falou? Desculpa. Se os novos formadores de opinião estão caminhando pra ter uma credibilidade tão grande quanto um veículo... Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não estão tão preocupados. Não é a preocupação? Não. Eu acho que, claro, hoje não existe mais aquela publicidade doida aqui no começo. É que no começo era uma zona, gente. Nem a gente sabia o que era um público. O anunciante não sabia o que era um público. Não tinha nome. A gente fazia qualquer coisa, entendeu? Hoje não é mais assim, né? Então hoje tem um cuidado maior. Mas não é do nível de revista. Mas tá vendo como são coisas diferentes, né? Porque enquanto a gente tá... O que a gente tem de mais forte hoje nas marcas de revista, pelo menos, do nosso jornalismo ali, é a nossa credibilidade. E os blogueiros não estão nem preocupados. Não. Não mesmo. Não é o que a gente tava falando. Realmente. Não tem nada a ver com jornalismo. Porque não é jornalismo, gente. Não é jornalismo. É outro rolê. Se você for pensar no quesito credibilidade, então é melhor você ir pra... Vai ler a Cláudia mesmo. Porque no blogue é outro rolê. E pra... A gente trouxe uma pergunta de uma das alunas aqui da ECA que a gente queria fazer pra vocês, pra vocês comentarem também. Eu queria saber se você já sentiu um certo preconceito ou já foi criticada pelo fato de lidar com moda. E até essa questão do jornalismo e a moda, sabe? Que às vezes as pessoas não valorizam tanto essa parte da comunicação. E eu queria saber se você já sentiu e como você lidou com isso. Legal a pergunta. É legal a pergunta, sim. Sabia? Eu vou falar. Quando eu tava na faculdade e eu falava que eu queria escrever sobre... Porque na época eu queria escrever sobre ou moda, ou cinema, ou música. Eu sempre fui do entretenimento. Tinha altos preconceitos ali. Altos. As pessoas acham, essa Juliana só quer falar de bobagem. Deve ser uma anta. Acontecia. Mas você sabe que conforme o tempo vai passando e você vai amadurecendo e os teus colegas... Vão amadurecendo junto com você. Isso não tem mais. Eu vejo que... Primeiro é uma bobagem, né, gente? Porque vamos falar que uma pessoa inteligente vai lá e trabalha no que ela quiser. Se você escreve de moda, não significa que você não esteja interessada em política, ou em economia, ou nos direitos das pessoas, ou no feminismo, que é o meu tema preferido da minha life. Enfim. Então é uma bobagem, né? Você não pode ter esse preconceito de julgar uma pessoa previamente. Até porque ali escrevendo de economia está cheio de anta, entendeu? Não dá para você saber. As antas e os inteligentes estão em todos os lugares. Então não tem nada a ver, né? Eu acho que depende de onde você está. Na Abril nunca teve muito isso comigo. Bom, então aqui na carona da Ju, eu acho que assim, estando na Abril, numa revista forte e respeitada como a Cláudia, eu acho que eu tenho uma proteção, assim. Real. Real, assim, não sinto esse preconceito. Agora, se às vezes, assim, em uma roda de amigos, de repente, algumas pessoas não conhecem, não sabem, normalmente quem não segue, quem não curte beleza ou quem não curte moda, nem sabem que isso é uma área no jornalismo, por exemplo. Então aí eu defendo com unhas e dentes, aí eu viro bicho. E tem que virar mesmo. É, assim, para mostrar que é uma área tão importante como política e como economia e quando... E assim, a gente fala de autoestima, a gente fala de empoderamento, a gente não está falando só da nossa nova cor do batom, sabe? Eu tenho uma sessão na revista que a gente faz um antes e depois de leitoras, a gente passa o dia inteiro com uma leitora no salão, que ela chega com o desejo de se transformar. E como é importante o visual para nós, mulheres. Essas pautas sempre são um sucesso das revistas, essa pauta. Eu amo essas pautas, porque a gente está ali direto com a mulher real, com as necessidades. E ali eu viro o melhor amiga, a gente passa o dia inteiro conversando. E assim, elas chegam de um jeito e saem de outro, que é impressionante. A transformação não é só visual, sabe? É uma transformação, quando ela se olha no espelho, se sente mais bonita, consegue perceber o valor dela, não só visual, mas eu acho que é uma coisa que mexe um, uma puxa a outra. É porque a atenção é mais do que aquilo, né? É a atenção que você está dando para ela, como quem diz você importa, sabe? Claro que ela está se achando linda quando ela se olha no espelho, mas não é isso. Ela está se sentindo que ela importa, está todo mundo mexendo nela, cuidando dela, não olhando para ela. Exato. E às vezes é assim, é uma mulher que trabalha o dia inteiro, que vai no salão uma vez por ano e olha lá. E assim, quando ela tem esse dia e quando ela sai renovada e transformada, assim, um corte de cabelo que seja. Mas é isso que a Ju falou, da atenção, você vê a transformação na vida dessa mulher, entendeu? E assim, eu falo, e muitas delas eu falo depois de um ano, dois anos que a gente se conheceu até hoje. a gente troca mensagem com elas e assim, realmente foi, é uma coisa que muda na vida dessas mulheres. E a gente, e autoestima é uma coisa que, que assim, a gente tem pesquisas, enfim, que mostram como autoestima feminina ainda é muito baixa, né? Então, e como você melhorar isso e como, e nessas transformações, inclusive, a gente nunca fala em, por exemplo, ai, você vai, a gente vai mudar você porque era feia e vai ficar bonita. Zero. É, não pode, é isso mesmo. Não, é assim, é encontrar uma melhor versão de você em todos os sentidos, não só visual, que é o que a gente acontece e vê na prática acontecendo. É muito interessante. E outras, se você tem o maior preconceito, se você pegar a Cláudia e for ler, é uma revista super aprofundada no assunto de mulher, muito, e muito lida maravilhosamente, meu. Mó legal, a gente tá vivendo num mundo, mas é, a gente vive num mundo onde a mulher tá sempre resignada, tá sempre em segundo plano, isso aqui não é lugar de mulher, aquilo não é lugar de mulher. A pessoa trabalha num lugar de mulher, tá falando com mulher, é um puto orgulho, não é moral. E vocês acham que esse preconceito que atinge esse tipo de conteúdo, ele fica mais forte quando a pessoa, ela é uma blogueira, por exemplo? Uma blogueira de moda tem e sofre esse preconceito mais do que uma jornalista que escreve sobre moda? Sofre, porque pelo menos a jornalista, ela pode chegar e falar, eu tenho aqui meu diplominha, fui lá, estudei, fiz uma faculdade, não sei o quê. A blogueira sofre pra caramba o preconceito, mas é complicado, porque ela mesma também tem, é um mundo difícil nesse sentido. Existe uma preocupação muito excessiva com a aparência, então já não passa uma imagem pra todo mundo que é legal. Não é como a jornalista que tá falando ali com a mulher de beleza, sabe? Como a blogueira trabalha muito com a sua autoimagem, eu acho que a própria autoimagem dela fica muito prejudicada. Porque é a competição, é olhar o outro, é essa coisa de fazer a inveja em você mesma brotar, é um mundo muito difícil. Então, eu acho por um lado um pouco natural que as pessoas que olhem de fora, olhem e falam... Mas não é o jeito certo de olhar, não. Essa pessoa merece respeito, até porque, eu vou te falar pra você, eu conheço blogueiras que são umas batalhadoras, trabalhadoras, inteligentíssimas, elas só tão falando ali de moda, sem tá pra conversar com a criatura. Eu conheço meninas, eu vou até dar um exemplo, tem uma blogueira, sempre cito ela, que ela é o máximo, que é a Lia Camargo. Ela tem um blog que chama Justly, ela trabalhou na Capricho, não sei se vocês conhecem, ela foi uma das primeiras blogueiras do Brasil, ela acho que já tem uns 12 anos o blog dela. Você precisa ver, no blog dela ela só fala de fofurinhas, gente, se você ler o blog, você não conhece a Lia. Ela fala de fofurinhas, de gatinhos, de videogame, de... São coisas fofas, as meninas adoram, o blog dela é giga, enorme. Gente, esta pessoa é de uma inteligência, de uma competência, de uma noção. Eu conheci muitas assim, conheci muitas antas também, mas isso daí tem em qualquer lugar, em qualquer profissão, não é porque é blogueira, não é porque é menina, porque seres humanos tem incríveis e antas. Assim é no blog, simplesmente. Mas tem preconceito para chuchu. Bom, agora a gente passa novamente para o pedaço do programa, em qual vocês podem fazer perguntas, uma para a outra, sobre esse tema da publicidade, da credibilidade, ou outra coisa que vocês queiram discutir. Quem quiser começar, ah, Fernanda, quer começar? Hoje eu que começo, porque a semana passada é a Fê. Fê, hoje começa, eu quero perguntar. A Juliana começa, então. Vai lá, vai lá. Ô, Fê, talvez uma pergunta um pouco polêmica, mas tudo bem, porque você pode responder como a política da empresa é super normal. Até um tempo atrás, eu me lembro que existia uma política que eu acho muito boba na Abril, que não podia aceitar a viagem. A Abril baixou uma regra que não podia aceitar a viagem. Me falaram que agora não, que agora se for para fazer uma reportagem, para ter uma divulgação bacana, pode o jornalista viajar. Eu concordo, sou a favor disso. É real isso ou é só fofoquinha que eu ouvi? É real, é real. A gente aceita, sim, viagens. A gente, assim, eu estou falando de Cláudia, tá? Eu realmente não sei falar se todas as revistas da Abril estão com essa política. Eu acho que vocês estão todas, pelo que eu ouvi falar ali, pelo corredor, mas não sei. Tá. Mas, assim, tem várias ressalvas, assim, todo pedido, todo convite, a gente recebe realmente bastante convite. Como Abril, por muito tempo, não aceitou a gente... Muitos anos, eu lembro. Por muito tempo a gente não parou de receber, mas desde que começou a aceitar, a gente recebe bastante convite. E, assim, todos são muito avaliados. E, realmente, a gente só aceita se isso vai gerar um conteúdo interessante para a gente e sem promessas. Essas, assim, sabe? Não, isso eu estou falando de verdade. Não, não, eu sei que eu sei que é uma promessa. A gente tem, assim, super combinado com, enfim, passa por todos os diretores, todas as camadas, super combinado, de que a gente não tem obrigação nenhuma de dar aquele conteúdo que a gente vai ver na viagem, mas que se gerar, que se for interessante, aí sim, aí a gente pode dar e, enfim, mas assim, do nosso jeito, nada pré-estabelecido, sabe? Entendi. Eu acho que tem alguns lugares que existem outros acordos, né? É, eu sei que varia muito de empresa para empresa, isso que eu queria saber a BW, porque quando eu trabalhava lá, eu não podia aceitar viagem nenhuma, foi uma frustração. Exato, porque tem viagens muito enriquecedoras, né? Claro, dá para você fazer matérias lindas. Hoje eu vejo que tem saído mais matérias, por isso que eu queria saber essa curiosidade da viagem. Exato, muito legal. E você fez, tem alguma pergunta que você queria fazer para a Ju sobre como ela lida com publicidade ou credibilidade no blog dela? Eu tenho uma, eu não lembro, será que ela falou? Eu não lembro se ela falou isso com o Pumb comigo no corredor ou se foi no programa da semana passada, mas eu queria perguntar. Pergunta. Porque ela comentou comigo, Ju, você comentou comigo que não fala de algumas marcas. Enfim, como você, com base no que que você decide, assim, que marca você fala, como que marca você não fala, e como você diferencia também o seu conteúdo editorial e seu conteúdo publicitário. É muito simples, assim. Muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes, meu conteúdo publicitário e editorial não tem nenhuma diferença. Porque, quer dizer, claro que tem, porque vamos supor, se eu testei um produto, eu não vou escrever como quem dá uma tendência de moda. Eu falo, ó, gente, experimentei isso, e eu conto. Ganhei de tal marca, me deram pra testar, eu testei, aconteceu isso, isso e aquilo, e eu tenho uma tarja que eu sinalizo toda vez que é um público editorial. Então, é a mesma tarja que eu uso pra todos os posts. Então, assim, nunca publico nada que seja público editorial sem avisar. Não existe. Quem lê meu blog já sabe, tá acostumado, mesmo vale pro Instagram, toda a minha publicidade é sinalizada. Mas é uma publicidade leve, né? Não é um anúncio como você vê. É como se fosse o teu post patrocinado da revista, só que existem blogs que publicam post patrocinado real mesmo, que o povo manda o texto. Ninguém escreve no meu blog a não ser eu. Existe muita sugestão de post patrocinado em blog, né? Eles falam, eu tô te mandando um texto, publica aí, eu te pago o X. Eu não aceito. No meu blog só eu escrevo. Pode gerar um estranhamento enorme pro leitor, né? Enorme. Porque o leitor conhece o meu jeito, meu estilo de escrita. Eu falo, olha, me fala qual é o teu conteúdo, o que você quer divulgar, né? Porque às vezes é uma marca de roupa, que quer falar da estampa X, quer falar que tem uma tendência que vem de fulano, que de Paris, não sei o que. Eu falo, não, me passa essas informações. Eu coloco elas no texto, só que eu vou escrever. Então, ninguém... Não publico foto alheia. Assim, claro, é uma marca, mas aí ele fala, eu quero que no teu post tenha X foto. Não, me manda as tuas opções, eu vou escolher. Então, eu tenho essa frescura. A outra frescura é, como muita gente acha que não, mas eu não trabalho com qualquer marca. Primeiro, eu não divulgo nenhuma marca fitness. Porque, não é porque eu tenho nada contra, mas eu não sou uma pessoa fitness. Eu não me sinto à vontade de divulgar nada relacionado à fitness. Porque todo mundo sabe que eu sou uma criatura sedentária que gosta de ficar no sofá vendo Netflix. Então, eu não vou me... Mesmo que me paguem bem, falar um negócio, todo mundo sabe que não tem nada a ver comigo. Então, nada relacionado à fitness. Eu acho que é assim que também você cria a sua credibilidade, né? Exato. Eu não sou fitness, eu não falo de fitness. Dois, existem algumas marcas que eu tenho ressalvas, que eu não acredito no posicionamento, que eu não acredito nos valores e eu não vou trabalhar, não importa. Mas, eu já vendi e promovi coisas que eu não acho maravilhosas. Mas, se eu acho ok e eu acho que existe algum benefício naquilo, eu promovo. Entendeu? Algum que seja o custo-benefício, pode não ser a roupa mais maravilhosa. Então, são essas coisas que você vai vendo. E você vai ali adaptando. Estamos encerrando aqui, então, o nosso debate sobre novos formadores de opinião. Nossa, muito obrigada a Juliana e a Fernanda, que estiveram conosco ao longo dessas duas edições. Obrigada, menina. Obrigada a vocês. Se você perdeu parte do debate e quiser ouvir de novo, ou quer saber mais sobre o que foi discutido semana passada, os dois programas estão disponíveis no nosso site, www.eca.usp.br.radiojornalismo. Esse programa teve a coordenação de Paula Lepinski, produção de Fernanda Guilhem, Vitória Batistotti e Pedro Passos, e edição de Leandro Bernardo. Muito obrigada pela companhia. Tchau. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7 A Rádio USP apresentou a masheducação de lie Nerd Somział Vegas 93 A Rádio USP apresentou sulla